Será que tá gravando? Tá. Eu não enxergo bosta nenhuma, hein, galera? Se cortar não tem problema, né? Porque a testa é a maior coisa do mundo. Eu não consigo, eu tô grávida, minhas costas doem. Eu tenho que sentar retinha. Não dá nem pra sentar assim, ó. De boa. Não dá. Fala, galera! Estou aqui numa vibes o quê? Feliz 2020. De novo, aquelas. Mentira. Mas, começo do ano e eu fico muito reflexiva. É reflexiva? É reflexão, né? Eu ia falar refletiva, mas não. Refletiva é quando reflete a luz, né? E eu fico muito reflexiva sobre como vai ser o ano, sobre como foi o ano passado. Enfim, todas essas coisas que a gente, acho que bate aquela retrospectiva, né? De tudo que já passou, o que a gente espera pra esse ano, o que foi ano... Enfim, eu fico muito pensativa. Eu não sei vocês, mas eu fico. E aí, todo começo de ano a gente fala, agora vai! Agora vai! Esse ano, vai! Esse ano eu vou ser fitness. Esse ano eu vou fazer dieta. Esse ano eu vou viajar pra tal lugar. Esse ano eu vou fazer não sei o que, eu vou fazer um curso de culinária. Tudo é assim. A gente fala, agora vai. Só que a gente não começa a fazer. Por quê? O que eu penso? Minha opinião. Se a gente ficar definindo umas metas absurdas a longo prazo, Tipo, ah, em um mês eu vou fazer isso. Não, gente, calma. É muito difícil. Todas as vezes que eu consegui fazer dieta foi porque eu pensava dia a dia. Eu acordava e falava, hoje eu não vou comer besteiras. Hoje eu vou seguir a dieta. Amanhã eu penso. O que acontece? Você mesmo, sei lá, você vai se autoavaliar e você pensa, Nossa, eu consegui. Então isso vai te motivando. Isso vai te dando força pra falar, amanhã eu vou conseguir também. E aí você acorda outro dia e fala, hoje não vou comer. Não vou comer besteira. Hoje eu vou seguir a dieta. Só hoje eu faço exercício. Amanhã eu penso. Então se você diminuir o prazo das suas metas, você com certeza chega no seu objetivo final. E aí vamos lá. Eu acho que assim, ano novo, eu sempre penso. Novas oportunidades de mudar, de fazer o que você sempre teve vontade. De motivação mesmo, de dar o start. É um empurrãozinho, né? Começo do ano é um empurrãozinho pra gente realmente começar a fazer coisas diferentes. Então a primeira coisa que eu quero ressaltar é organização. E de verdade. Você já reparou que quando a sua casa tá bagunçada, a sua vida tá bagunçada? E é do fundo do coração. Se a sua casa tá em ordem, parece que você fala, hum, a casa já tá em ordem, isso já tá feito, isso já tá feito. São coisas que você tira da frente, sabe? E às vezes eu falo casa, mas sei lá, se você às vezes mora com seus pais e tem um quarto muito bagunçado. E às vezes na rua a sua vida tá uma bagunça e você não se deu conta que você não começou nem pelo seu quarto. Como é que você vai organizar a sua vida no trabalho, na faculdade, entendeu? No colégio, sei lá. Então, primeira coisa pra esses novos hábitos é organização. E organização eu digo não só em coisas materiais, até em ideias. Coloca no papel o que você quer esse ano. Então vamos organizar no papel em top. Eu quero trocar de carro, eu quero fazer tal faculdade, quero... Ok. Através disso você vai pensando o que você vai fazendo dia a dia pra chegar lá no objetivo final. Deu PT, né? Deu. Tá. Segunda coisa, seja honesto com você. Não adianta você se auto-sabotar. O que a gente mais faz é auto-sabotagem, do fundo do coração. Ai, gente, ninguém tá vendo? Eu vou comer o chocolatinho aqui, amanhã eu faço dieta. Ai, ninguém tá vendo? Vou colocar esse negocinho aqui, ó, depois eu organizo. Pega o armário, joga tudo, né? Pega tudo que tá em cima da cama, joga tudo que tá no armário, fecha a porta e fala, ninguém tá vendo. Mas e com você? Como é que tá? Aí pros outros você fala, não, meu quarto tá super organizado. Nossa, hoje eu tô firme na dieta, viu? E você sabe que você não tá. Você sabe que você comeu doce. Então, assim, vamos ser honestos com a gente mesmo, pelo menos. Pô, tem a ideia de que não adianta você se auto-enganar. Você só tá fazendo uma pra você mesmo, entendeu? Tá querendo enganar quem que você vai fazer dieta. E aí? Gente, dieta eu tô dando o exemplo, né? Pelo amor de Deus. Mas, assim, você quer enganar quem que você tá mudando, que você tá com novos hábitos. Você não precisa provar nada pra ninguém, não. O amiguinho, o coleguinha, ninguém precisa saber, não, mãozinha. Faz tudo em silêncio que dá certo, prometo. Sério. Nossa, eu tenho uma história. Toda vez que eu tentava fazer dieta, quando eu morava com a minha mãe, eu falava Mãe, não fala comigo. Tipo, não quero saber. Tô de dieta. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Ou ela fazia uma sobremesa, ou um pudim. Do nada surgiu um pudim na minha casa. Do nada surgiu um bolo. Aí teve um dia que eu falei, mãe, olha só, eu preciso de ajuda, tá? Ou tu para de fazer isso, ou eu não sei mais o que eu faço. Eu não vou comer em casa, não sei, porque é muito difícil. É um obstáculo. Você vai jantar e você come a comida, depois tem um pudimzão da sua mãe. É óbvio que você vai comer. E aí, eu juro por tudo que é mais sagrado, a gente parou de falar disso. A gente tava vendo novela, eu olhando pra frente, assim, no sofá. Ela me veio com o celularzinho. Nossa, Tato, olha essa receita de bomba de chocolate. Nossa. Eu falei, olha só, tudo aqui. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu não falava pra ninguém que eu tava de dieta. Falava, ah, não tô com vontade, não. E aí, ela falava assim, não tá comendo, então tá bom, não vou fazer mais, entendeu? Era meio que um, não vai comer, não vou fazer. E deu certo. Então, tentem não se enganar, não se auto-sabotar. E não assim, ah, depois eu faço. Ah, não, depois tá de boa, ninguém tá vendo. Ah, então nem aí. Não, pensa em você, entendeu? Ninguém tá vendo o seu armário bagunçado, mas você sabe que ele tá bagunçado. Uma hora você vai ter que arrumar. Então, por que deixar pra depois que você pode fazer agora, tá? Beleza. Mais uma coisinha. Pare de reclamar. Aqui vai um desafio pra vocês. Eu quero que vocês fiquem, pelo menos, uma semana sem reclamar. Sério. Vocês já prestaram atenção a quantidade de vezes que a gente reclama no dia? Tipo, nossa, que calor. Nossa, que chuva. Ai, que trânsito. Tudo a gente reclama. Eu tô falando a gente porque eu sou assim, tá? Ai, tô com sono. Nossa, que saco essa pessoa. Não dá, cara. Quanto mais palavras negativas você fala... E isso é real, tá? Isso é comprovado. Sei lá, é questão de energia. Quanto mais tu reclama, mais tu atrai coisa ruim pra tua vida. É óbvio. Não, quanto mais reclama, mais coisa ruim atrai. Porque, assim, vocês já conviveram com uma pessoa que você fala... Nossa, essa pessoa tem uma energia tão pesada. Meu Deus, como essa pessoa é negativa. E, às vezes, você também pode ser uma pessoa assim e você não percebeu que você é uma pessoa assim. Porque a gente não percebe. A gente não faz por mal. Então, assim, eu quero fazer esse desafio da gente ficar sete dias, no mínimo, sem reclamar. E eu quero que vocês me falem a mudança que isso fez na vida de vocês. Porque, sei lá, se vocês não conseguirem sete dias... E outra coisa, não pensa assim, vou ficar uma semana sem reclamar. Não, é dia por dia. Você vai acordar, você vai falar... Hoje eu não vou falar coisas negativas. Eu não vou reclamar de nada. Eu vou conseguir. Toda vez que você falar, você fala... Ai, meu Deus. Esquece. Você reformula a frase. Sei lá, se você estiver numa reunião, conversando com alguém, você fala... Ai, ai, mas tudo bem, né? Tá tudo bem, tá tudo ótimo, a vida é linda. Sei lá. Eu quero muito que vocês façam isso. Já falou uma coisa negativa? Em seguida, fala uma positiva pra você se tocar que você falou a negativa. Então, sete dias sem reclamar. Sete dias sem atrair coisas ruins. Pra ver se dá um up na sua vida. Outra coisa. Foco em você. Atenção, energia, tempo. Tudo 100% em você. Se dedica pra você. Seja egoísta um pouco com as outras coisas. E, assim, invista em você. De se colocar em primeiro lugar, sabe? Não pensa no outro. Não julga o coleguinha, entendeu? Não... Você fala... Ai, nossa, por que esse clã não é assim, gente? Se eu não faço isso, por que ele faz? Cara, deixa cada um com seus problemas, entendeu? A pessoa não paga as contas dela? Não tá vivendo a vida dela? Deixa a pessoa viver a vida dela. A gente perde tanto tempo falando da vida do outro. E até eu, tá, gente? Todo mundo. A gente perde muito tempo falando da vida do outro. Reparando na vida do outro. Analisando a vida do outro. Sendo o quê? E a nossa vida? Será que o outro também não fala da gente? Quando você vê alguém, você fala... Nossa, que roupa horrível. Será que a pessoa não acha a sua roupa horrível? Você parou pra pensar que tem os dois lados da moeda sempre? E que, assim... Se a pessoa tá feliz daquele jeito... Cara, que bom que a pessoa tá feliz daquele jeito. E você vai ser feliz do seu jeito e acabou. Eu acho que, hoje em dia, a gente tá numa era de... Esses Instagram de fofoca, página de notícia de famoso. Sei lá, até TV se liga, só tem tragédia, né? Então, a gente só fala disso. O tempo inteiro. É isso que funciona, é isso que gira o mercado. Sabe? Até que ponto isso te faz bem? Até que ponto as pessoas que você segue no Instagram, que você passa... Você já analisou quantas horas você passa na internet? Seu Instagram tem esse dado. Entra lá e vê quanto tempo você fica no Instagram. Esses dias eu me peguei atualizando o Instagram assim, ó. Não, e eu passava pra baixo, ninguém me tinha postado. Porque eu já tinha visto todos do meu feed. E ninguém me tinha postado. Eu falei, gente, olha o tempo que eu tô perdendo. Enquanto isso, eu tinha uma mala inteira pra desfazer. Que eu tava há cinco dias adiando, tá? Jogada no chão. Eu precisava guardar as coisas. E eu lá, atualizando o feed do Instagram. E tipo assim... Que isso acrescentou na minha vida, cara? Nada. Então, por que eu perco tanto tempo com a vida dos outros, sendo que eu posso focar na minha? Meta pra 2020. Focar na sua vida, cuidar da sua vida, deixar o amiguinho de lado. Não julga a pessoa. Não julga. Às vezes a pessoa também pensa o mesmo de você. Entendeu? Ai, fulana devia fazer isso, isso, isso. E se ela não acha que ela tem que fazer isso, isso? O problema é dela. Não é nosso. Entendeu? Então, para de pensar na vida dos outros. Pensa na sua. Foca na sua. Eu acho que isso é um grande passo. Sério. É uma coisa que quando você se livra, se você se liberta disso, você fica com mais tempo livre, parece. Você consegue fazer outras coisas, novas coisas, sabe? Criar novos hábitos. E é real. Real que ia acontecer isso comigo. Uma coisinha também é... Confie em você. Se orgulhe de quem você é, das coisas que você faz, do que você já conquistou. Às vezes a gente fica olhando tanta grama do vizinho, a nossa tá mais verde que a dele, e a gente não se toca. Entendeu? E tipo, ai, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Nossa, por que eu não faço? Por que eu não tenho essa ideia? Por que não acontece comigo? Sabe esse tempo que você tá se perguntando o porquê das coisas? Você deveria estar fazendo. Uma frase que eu sempre falo e que eu uso na minha vida e que eu acho que é real, que é, o sucesso chega pra quem não tem tempo de procurar por ele. Por quê? Você tá tão ocupado investindo em você, fazendo as suas coisas, indo atrás dos seus objetivos, das suas metas, sei lá. As coisas só acontecem. Por que eu falo que na minha vida eu nunca planejei nada? Eu nunca planejei de verdade. Não é porque eu sou desorganizada, porque eu não planejo, não. Porque eu tenho tempo de ficar, ai, e quando eu tiver tantos anos, eu vou, não, cara, eu simplesmente vivo. E as coisas, graças a Deus, acontecem. Vai acontecendo. Tipo, a vida se encarrega, sabe? Por quê? Porque eu sei o que eu preciso fazer pra chegar onde eu quero. Então eu vou fazendo dia a dia. Então assim, ai, por que fulana faz isso, isso, isso? Mas você também é isso. Ou você tem outras qualidades que fulana não tem e tá tudo bem, porque somos todos diferentes, entendeu? Cada ser humano é único e a gente precisa se orgulhar disso. Pô, eu vejo tanta gente com vergonha de onde mora, com vergonha de onde estuda, com vergonha da família, com vergonha do carro. Assim, não tem porquê. A gente tem umas coisas, às vezes, meio bestas, né? Tipo, ai, fulano tem tal carro. E eu nem tenho um carro assim, ai, gente, tudo bem, a hora do fulano chegou, a sua vai chegar. Você quer ter esse carro? Então o que você precisa fazer pra chegar nesse carro? Vai fazer no dia a dia, entendeu? Dia por dia você chega lá, tenho certeza. Pode demorar um ano, pode demorar dois dias, mas você vai chegar lá. Então também se valorize, sabe? Pô, eu também sou merecedora, eu também sou guerreiro, guerreira de eu faço todos os dias isso, eu vou atrás disso, olha o que eu consegui. Então assim, tudo que você se diminuir, pensa assim, ai, tal pessoa tem isso, 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 e eu não tenho. Mas pensa na pessoa que não tem nem o que você tem. E você fala, meu Deus, tô reclamando de barriga cheia, porque eu poderia não ter nada, poderia não ter nem em casa. Então se valoriza. Fala que eu sou eu, cara, eu tenho minhas qualidades. Pensa aí nessas qualidades. Fala pra você agora uma qualidade. Sério. Fala pra mim. Uma qualidade, eu tenho um coração muito bom. Essa é a minha qualidade. A gente vai falar, tá vendo? Toda vez que a gente vai falar uma qualidade, eu só penso nos defeitos. É, pra te ver. Tem que praticar isso, dia a dia. E a última coisa pra fechar esse vídeo, super motivacional, hashtag tatamotivação, eu gosto muito de falar desses assuntos. A última coisa, a palavra empatia. Eu acho que a gente cada vez mais caminha pra essa evolução da gente ter empatia, mas sempre acontece alguma coisa que a gente dá um passo pra trás e julga e fala mal. Então, vamos ter empatia e ser pessoas positivas, pessoas que agreguem na vida dos outros, pessoas que outras pessoas gostem de ter do lado, sabe? Que façam questão da gente. Pra isso acontecer, a gente precisa ser uma pessoa melhor, a gente precisa ser uma pessoa legal. Se a gente se colocar no lugar do outro, empatia, o que é empatia, gente? É o dom de você se colocar, o dom não, o ato de você se colocar no lugar do outro. Então, isso entra a história de não julgar, entra a história de, pô, a pessoa tá mal. Eu vou falar mais alguma coisa pra deixar a pessoa mal? Não, gente. Não, fala uma coisa pra deixar bem, sabe? Seja aquelas pessoas pra cima, autoastral, pessoas positivas que enxergam coisas boas. E tem uma coisa também que é assim, ó, se o que você for falar, se a sua opinião, se a pessoa puder mudar em 5 segundos, aí você fala. Se não, não precisa dar a sua opinião. Pensa antes de falar, aí você pensa, o que será que a pessoa vai achar, né? O que ela vai sentir disso que eu vou falar? Então, por exemplo, ah, você tá com um negocinho aqui no dente, avisa, a pessoa pode mudar em 5 segundos. Beleza. Agora, nossa, não gostei do seu cabelo. O que que você fez? Cara, a pessoa não vai conseguir mudar em 5 segundos. E aí, só que você vai mudar a vida dela, assim, pra pior. Tipo, como assim, o que que eu fiz no meu cabelo? Às vezes a pessoa tá se amando. E isso é só a sua opinião. E tipo, você pega a sua opinião, você amassa ela, e enfia no cu. Entendeu? Cara, é só a tua opinião. A pessoa nem te perguntou, às vezes. Nossa, eu canso de postar as coisas. E aí, vem uns comentários. Mas eu só acho que... Eu não perguntei. Se eu perguntei, oh, o que que vocês acham? Me dá a opinião mesmo. Entendeu? Pô, eu respondo tanta gente, eu dou dica pra tanta gente no direct. Nossa, eu respondo muita gente real. Sem postar, entendeu? Eu respondo, oh, é isso, é isso, é isso. Mas enfim, se a sua opinião não vai ajudar a pessoa em 5 segundos, não fala. Pensa assim, vamos supor, eu tenho certeza que já aconteceu com você. Se você olhar alguém e falar, gente, que roupa é essa? Ou alguma coisa, alguma característica, tipo, nossa, que unha é essa? Várias meninas têm aquelas unhonas grandes, por exemplo, eu não usaria, assim como eu não uso. Mas tudo bem, a pessoa ter aquela unha, aí fica o povo assim, nossa, como limpa a bunda com essa unha? Como limpa a criança com essa unha? A pessoa tem, a unha é dela, se você não gosta, é só você não fazer em você, entendeu? Deixa a pessoa lá. A pessoa tá feliz, a pessoa tá bem. A sua opinião é só a sua opinião. Então vamos pensar, se colocar no lugar do outro, não criticar o amiguinho. É assim, às vezes, eu tô falando de amiga e tal, mas às vezes a gente faz isso com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso irmão, irmã, marido, namorada, enfim, sei lá. É uma coisa que a gente faz sem perceber. E às vezes não é pra machucar, não é pra magoar, mas magoa, mas machuca. Então, quando você tiver uma opinião, pensa antes de dar ela. E se a pessoa não te perguntou, não dá, a não ser que seja um elogio, a não ser que vá deixar a pessoa melhor, mais alto astral, entendeu? Vai jogá-la pra cima. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que eu falei demais, mas assim, quando eu falo desse assunto, eu adoro falar desses assuntos. Espero que vocês tenham gostado, me sinto muito, tipo, falando com uma amiga, sabe? E é realmente o que eu falo com as minhas amigas, essas reflexões que eu tenho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse ano seja um ano muito maravilhoso, que a gente mude, que a gente comece a mudança de dentro pra fora. Tenho certeza que quando a gente começa uma mudança, assim, de dentro pra fora, isso afeta todo o ambiente que a gente tá, pra melhor. E vamos que vamos juntos nessa, tá? Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, quero fazer muito mais, porque eu me sinto muito bem falando aqui. E é isso, deixa o seu like, que é muito importante pra amiguinha aqui, tá? E me ajuda a chegar nos 2 bilhões de inscritos, tá? Vai se inscrever no canal. Se você não tem conta no YouTube, vai criar uma conta agora. Um beijo, muito obrigada. Tchau.